Fala, galera! Aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator. Começando com o React Cuidado com o Super Esmagador, que é aquele pedaço de madeira lotado de espinhos que vai triturar, perfurar, acabar com qualquer unidade. Caraca, e tem um monte de armadilha mais massa que aquele lá! E já começamos com três dinossauros correndo do Super Perfurador. Beleza, os dinossauros são rápidos, então eles conseguiram escapar. Tá, tem um dinossauro tigre, dinossauros modificados doidões, hein, galera? Só o verdão ali que não é modificado, que ele realmente existiu. Aí temos plantas que congelam os dinossauros. Temos bolotas de fogo, todos queimados. Agora o Batman, o Robin e o Carnificina. Vai, não vai explodão! Explodiu o Carnificina, explodiu o Robin e vai explodir ou não? O Batman vai escapar no último segundo. Nossa! E o Batman explodiu. Isso sim é massa demais, galera. Beleza, é... Paxéfalossauro. Caraca, mano! O Rabudão já foi eliminado. Herbívoro Gordão passou. E o Paxéfalossauro passou também, galera. Ó, eu quero ver alguém chegar lá no final. Só chegando lá no final que eu passo pro próximo desafio. Herbívoro Gordão passou as plantas, mas parou no Super Giletão. Giratório, na lâmina giratória. E agora é a mais difícil de todas. Caraca, velho. Essa armadilha eu tô achando que ninguém ia passar, mano. Ó. Caraca, o cara foi tão lerdo que ele se salvou. Caramba! Vamos, Jogada Colina. Acelera, mano. Vai pegar nas costas. Conseguiu! Conseguiu escapar no último segundo. Ah, vem mais. Beleza. O Ogro... Ba... A Ogro se lascou, mano. Vai na Jogada Colina. Essas plantinhas não são tão fáceis não, galera. Tem que ser meio rapidinho, ó. Foi... Mano, se lascou. O Super Ogro passou. Agora ele vai ser queimado. Ou não. Vai levar sorte. Não vai ser queimado. E agora chegou na última armadilha. E não durou nada. Cabritão, Tigre e Javali. Os três são muito rápidos, galera. Olha que legal. O Javali é o mais rápido de todos. Nossa, o Tigre quase que foi esmagado ali. Só que eles são muito levinhos. Então, se levarem uma... Olha lá. Uma bolada ali da planta, eles se lascam. Mano, mas o Cabritão tem chance de vencer o desafio. Ele deu um super saltão. E conseguiu vencer. Caraca. Chegou no final, galera. Ah, é só atravessar. Vitória. Vitória do nosso búfalo asiático, conhecido como Cabritão. Agora, Bob Esponja. Nossa. Caraca, mano. Tá, o Luigi tá vivo porque ele é super jardão. O Bob Esponja vai sobreviver ou não. Se lascou. Bom, Luigi, agora você tem que acelerar, mano. Honrar a tua equipe. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Só temos o Luigi pra vencer. Vai passar pelas plantas. Vai passar super gilete. Não se queimou. Vai pular. E... Se lascou, galera. Bora pro próximo desafio. Esse segundo desafio vai ser surpresa, galera. Então a gente só vai conhecer ele quando as unidades passarem e forem chegando no final. Beleza. Teresino. Temos o Triceratops e o Stegossauro. Olha isso. Caraca, tem um monte de... Caramba, é a maimassa de todas. Nossa, olha essas armadilhas, manos. Nossa, olha o alce modificado, mano. As unidades que eu mais gosto. Triceratops modificado. Vai gerar uma Mega Dual Explosão. Quem mais que vem? Ah, temos... É o Freddy, né? Temos o Freddy... Passou. Vai passar pela próxima? Ah, não. Vai levar certinho. Na cabeça. E vai se explodir todo. Modificados, galera. Zoiodão, o Pirate. Só pra gerar aquelas explosões maneironas. Zoiodão e Pirate. E o Tier ali em cima. Beleza. Tá, o Zoiodão se lascou. O Pirate tá vivo. Vai conseguir passar. Agora é a hora do soco. Nossa. Se lascou. Caiu na armadilha mais mortal, galera. O Tier vai passar ou não. Tier passou. Ou será que essa é a mais mortal, galera? Nossa. A outra é mais. Essa aí é maneirona demais também, galera. Acabou com ele. Hipopótamo e Girafa. Javali e Rinoceronte. O bom desse jogo é que a gente nunca esquece o nome dos animais, galera. A gente vai decorando sempre. Girafona e Puipo. Rino Rino. Nossa, mano. Será que o Rino Rino vai se lascar na armadilha mais difícil de todas? Passou. Ele pode vencer esse desafio. Vamos ver. Nossa, mas esse daí é impossível vencer. Nossa, daí lá no final tem o monstro laranja. Caramba. Que loucura, galera. Nossa. Levou uma flechada e foi longe. Vamos, Anquilosauro. Caraca, é difícil esse desafio, hein, galera. A última armadilha antes do chefão é muito difícil de passar. Vamos ver esses amigões aí. Taessa, o primeiro quase sempre se lasca. Só se ele tiver armadura. Daí não dá nada. Só que o problema, galera, é a última armadilha. É muito difícil passar. Vamos ver se eles conseguem chegar lá pra eu mostrar pra vocês. Ó, se lascou. Ó, vai passar o amigão. Agora, até que de boa, galera, é sorte. Mas se lascou. Essa é só sorte, galera. Só que a última ali, ó, a vermelha. Olha isso. A unidade tem que ter um... Ai, passou. Só porque eu falei. A unidade não pode ter pulo. A unidade não pode ter pulo, galera. Daí chega no Orange. Não tem como ganhar. Porque o Orange é muito forte. Caraca, eu acho que esse desafio vai ser impossível. Ó, esses carinhas, por exemplo. Qualquer outro desafio, eles tinham uma chance muito grande de ganhar. Só que esse, por causa da última armadilha e do chefão. Primeiro que eles não têm força pra ganhar do Orange. E segundo, é que o salto deles é muito veloz. Fica vendo, ó. Eles têm um salto muito grande. Enrosca e se lasca. Talvez o azul babão ganhe. Azul babão, temos o green babão, que não é babão. E temos o grey babão. Ó, a armadura não se quebrou. Daí temos o azul babão. Beleza. O green conseguiu escapar. E agora os dois vão se lascar, galera. Passou o green, caraca. O blue se lascou, passou o green. Agora é hora da verdade. Vai se enroscar ou não. Se ele passar, vai ser o green versus o orange. Caraca. Não tem como ganhar do orange, galera. Pra testar o desafio, colocamos aqui 3 diludinos dos mais fortes do jogo. Ah, só me faltava o cacharalo do dosauro ter perdido já. Perdeu, cara. Caraca. Ah, não, mano. Ninguém vai vencer. Seguinte, esse é o nosso terceiro e último desafio. Bora lá. Já começamos com o Carnotauro e o Alossauro, hein? O Carnotauro se lascou. Dois dos dinossauros mais fortes do mundo, né, galera? Esses caras eram bravos. Não chegavam lá perto do T-Rex e nem do Espinossauro, mas os caras eram bravos. Nossa! Maior explosão até agora, galera. Mega explosão e mega explosão. Caraca, os dois não duraram nem na primeira armadilha, galera. Tá, esses daí é só pra preencher a tabela, né, galera? São ruins pra caramba. Aí, ó. Dois já foram. Agora o amigão vai na flechada. E agora esse amigão já se lasca nessa? Já se lasca nessa. Se lascou bonito. Mano. Olha. Caraca. Nossa, olha essa explosão, galera. Caramba. Que doido, velho. Tá, agora a girafona. O rino rino. E mais dois rino rinos. Três rino rinos, galera. Olha que esperto, ele tava embaixo das pernas da girafa, só que se lascou. Um vai passar. Dois passaram. E agora a armadilha mais difícil. Nossa, caiu no... Que isso? Olha a girafa, se lascou, manos. Ah. Ah, ele foi teleportado. Que louco. Eu não esperava esse final, galera. O rino rino foi teleportado. Que loucura, manos. Beleza. Vamos lá, rino rino. Vamos vencer esse desafio, cara. Caiu muito gordão. Comeu demais. Caiu. E agora... Será que ele vai vencer, galera? Ah, não. Virou comida de... Nossa, que... É tubarão martelo? Que louco. Não é do jogo. Eu acho que é modificado, hein. Perdeu, galera. Caraca. Esqueletão. É... Beleza. Esqueletão, unidades da... Medievais e o Gorila Wolverine. Uma mistura de unidades. Aí temos o Alpenada. Misturou tudo, galera. Esqueletão se lascou. Alma Penada se lascou. Medieval se lascou. E só sobrou o Wolverine. Pra dar um mega salto. E... Se espetar. Ficou prendo. Nossa. Que louco. Triceratops... Teresino. Nossa. Não dá nem tempo de falar o nome dos caras. O Triceratops já se lascou, galera. Teresino vai se lascar. Passou. Colocou o Teresino, seu doidão. Olha a velocidade dele, mano. Nossa. Ele vai passar. Passou. Bora ver o desafio que ele passou. Olha que louco. Olha. Nossa. Voou. E, nossa. Esse desafio é massa, hein, galera. Olha. Leão. Mano. Até hoje eu não sei porque não tem um leão nesse jogo, galera. Todos os leões que tem são modificados. Olha o tigre que bonito. Só tem o tigre normal, galera. Caramba. Sobrou só esse bestão? Levou. Levou e se lascou. Todos eliminados? Agora é pra explodir tudo, galera. Galera. Esses são os últimos desafiantes. Vamos torcer pro Venom vencer o desafio. Se não vencer, já era. Acabou. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Agora é os últimos, galera. Muito obrigado por assistirem. Bora ir vendo. Comenta aqui embaixo nos comentários qual o nome da cidade que você mora. Comenta aí. O Abut quer saber. O Abut é de Londrina, Paraná. Valeu. Vamos ver se o Cabritão vai chegar. Ele vai chegar. E vamos ter outra fase de brinde. Foi o Cabritão. Quando ele morrer, o vídeo finaliza automaticamente. Galera, deixa o like e se inscreve. Aí. Valeu. E tchau.